Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante, e ainda falando a respeito do escândalo do médium João de Deus e da repercussão deste escândalo no movimento espírita. O escândalo envolvendo o médium João de Deus veio à tona e acabou produzindo uma repercussão muito negativa porque o médium João de Deus é inevitavelmente associado ao Espiritismo. Ele é sempre noticiado como sendo um médium espírita. A partir de toda a cobertura da mídia, de todas as notícias que veicularam esse escândalo, o que ocorreu foram que os espíritas, de repente, começaram a se posicionar para dar explicações no sentido de deixar claro que o médium João de Deus não é espírita. Logo quando o escândalo surgiu, a Federação Espírita Brasileira lançou nota, uma nota explicativa, na qual deixava claro que o médium João de Deus não é espírita. E mais recentemente, o vice-presidente da FEB deu uma entrevista na qual também ele evidencia por que o médium João de Deus não é espírita. Nesse canal mesmo, nós fizemos um vídeo, um vídeo anterior, no qual nós explicamos a diferença entre a doutrina espírita e as doutrinas espiritualistas. Com todas as explicações que foram dadas, algumas pessoas que entendem que o médium João de Deus é espírita, algumas pessoas que simpatizam com o seu trabalho, algumas pessoas que simpatizam com as curas, com o trabalho de cura que ele realizava, algumas pessoas se sentiram incomodadas porque entenderam que os espíritas estavam, de certa forma, dando as costas para o médium João de Deus. Como quem diz assim, Ah, só estão falando que agora ele não é espírita por causa do escândalo, porque antes ninguém falava nada. Eu até entendo essa crítica, porque o trabalho do médium João de Deus não é um trabalho recente, é um trabalho que já está aí há muito tempo. E assim como ele, existem muitos outros médiums que fazem trabalhos de cura, dentro de grupos espiritualistas, que muitas vezes são confundidos e tidos como espíritas. Agora, eu pergunto para quem faz essa crítica, para quem faz esse comentário. O que é que vocês esperam? Que a Federação Espírita Brasileira organize uma lista, faça uma publicação, contendo nomes, grupos, com endereço de todos os trabalhos que são espiritualistas, mas que não são espíritas? É isso que quem faz essa crítica espera? Faz sentido uma entidade como a Federação Espírita Brasileira organizar uma lista para que as pessoas possam consultá-la e saber se aquele médium, se aquele trabalho espiritualista é espírita ou não? Eu não vejo sentido nenhum em a Federação Espírita Brasileira organizar algo dessa natureza. Esperar que uma entidade espírita crie, de certa forma, uma blacklist é algo um tanto quanto incompatível com a doutrina espírita. Além do mais, com qual autoridade a Federação Espírita Brasileira organizaria uma lista dessa natureza? Sem contar na quantidade enorme de trabalhos que são feitos por aí, de ordem espiritualista, pertencentes a grupos, a seitas espiritualistas, ou seja, as diversas religiões que existem, inclusive as de natureza afrodescendente. Imaginar que a Federação Espírita Brasileira, de repente, por uma questão de pureza doutrinária, vai organizar uma lista para dizer olha, esse médium, aquele médium, esses trabalhos não são espíritas. Isso aí é algo inconcebível, pelas dificuldades materiais de se implementar e pela questão ética, que é totalmente incompatível com a doutrina espírita. Porque, em última análise, uma lista dessa ordem promoveria, no mínimo, preconceito e intolerância. Porque, de certa maneira, isso acabaria coincidindo com aquilo que eu falei no vídeo anterior. Porque as pessoas teriam, em relação a esses que se encontram na lista publicada, uma espécie de suspeição, porque esses aqui não fazem um trabalho espírita. Então, muito cuidado com esse médium, com esse trabalho, com esse grupo, porque, afinal, eles não são espíritas. Assim, de certa maneira, estaria-se fazendo um trabalho no qual tiraria-se a credibilidade de trabalhos que, muitas vezes, são feitos com seriedade. Então, esperar que os espíritas, pensando aqui na Federação Espírita Brasileira, teria que organizar uma lista, lista na qual as pessoas pudessem saber, porque quem faz essa crítica em relação às explicações que estão sendo dadas com relação ao João de Deus, parece que, na verdade, gostariam que a FEB tivesse antes lançado uma publicação na qual ela dissesse assim, olha, pessoal, o médium João de Deus, assim como o médium fulano de tal, Beltrano, esses médiums não são espíritas, ou seja, tomem cuidado, não é para confundir com o espiritismo, etc. Nós não apoiamos. Quem faz essa crítica para as explicações que estão sendo dadas agora, dá a impressão de que querem uma lista dessa natureza, uma lista na qual as pessoas possam se basear, como quem diz assim, olha, vamos tomar cuidado com esses médiums. Essas explicações estão sendo dadas porque a mídia, majoritariamente a mídia, quando faz a cobertura, faz a cobertura de modo equivocado. Eu, particularmente, não sei dizer se o João de Deus se apresentava como espírita propriamente dito. Não quero nem entrar nesse mérito. Mas as explicações, quando são feitas, é no sentido de orientar de um modo geral, porque a mídia, a cobertura jornalística, não se dá o mínimo trabalho de fazer uma consulta simples, de saber o que é o espiritismo, o que é o espiritualismo, como é que essas coisas se organizam. Então, essas explicações, quando são dadas, são dadas justamente porque a mídia faz uma cobertura muitas vezes atrapalhada e generaliza, faz a confusão, porque, afinal de contas, no senso comum, porque tem médium, então é tudo a mesma coisa, recebe espírito, então é tudo a mesma coisa. Como, por exemplo, o avião, porque todos têm asa, então são todos iguais, pertencem à mesma empresa, têm a mesma capacidade de voo, ou porque a banda tem os mesmos instrumentos musicais, devem tocar as mesmas músicas. É um raciocínio muito bobo, mas é um erro que as pessoas acabam cometendo por ignorância, por falta de conhecimento. E quando os espíritas se posicionam, quando a FEB lança nota, quando o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira dá uma entrevista, ou quando alguém faz um vídeo como eu fiz no vídeo anterior, é justamente para poder esclarecer, porque há a oportunidade de dar o esclarecimento. Afinal de contas, o nome do espiritismo está sendo aí propalado aos quatro ventos relacionados com o escândalo, mesmo que não fosse um escândalo, mesmo que, vamos supor, a notícia vinculada com o médium João de Deus foi de que o médium espírita João de Deus curou uma personalidade famosa e agora o mundo inteiro está procurando João de Deus para obter curas. Os espíritas teriam a obrigação de dizer, olha, a cura ocorreu lá, etc., todo o método do trabalho que o João de Deus desenvolve, mas o João de Deus não é espírita. Eu entendo a crítica que é feita em relação a essa explicação, porque parece que dá a impressão de que os espíritas estão fazendo questão de dizer que o médium João de Deus não é espírita só por causa do escândalo, porque se fosse uma notícia de coisa boa, talvez os espíritas pegassem e dissessem assim, não, ele é espírita, vamos entender daqui, etc. Não é o caso. Eu, particularmente, teria lançado o vídeo da mesma maneira, se a notícia vinculada ao João de Deus fosse uma notícia boa, eu ia dizer do mesmo jeito, pessoal, ótimo, que legal as curas que ele faz, tem a explicação dentro da doutrina espírita, mas o médium João de Deus não é espírita, é apenas uma questão de oportunidade de esclarecimento, não tem nada a ver, e o meu vídeo anterior foi justamente nesse sentido, para que essa explicação não tenha uma conotação de transparecer que os espíritas são superiores e que o nome do espiritismo não pode estar relacionado ao escândalo, como se entre os espíritas fosse impossível acontecer algo desse tipo. Não, não é impossível, porque os espíritas não são perfeitos, nós somos todos humanos, podemos nos equivocar, podemos cometer falhas, apesar da orientação moral espírita. Eram esses os nossos comentários a respeito de estudo que está acontecendo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque logo mais nós estaremos aí publicando vídeos com estudos sempre baseados na obra de Allan Kardec e eventualmente comentando assim alguma coisa de ordem paralela, paralelo aos estudos que são feitos aqui. É isso? Valeu! Tchau!